Música A deputada Renata Souza entregou a medalha Tiradentes ao professor e escritor Muniz Sodré. Também foram entregues o prêmio Marielle Franco a 36 defensores dos direitos humanos. Muniz Sodré é uma das figuras intelectuais negras, uma das únicas que fala a língua iorubá. Então isso também é ancestralidade, é trazer o debate sobre o nosso povo preto no primeiro escalão da ciência, da tecnologia no nosso Brasil. Então Muniz Sodré traz como possibilidade da sua vida a educação como prioridade. Então o que fazemos aqui na LERJ nada mais do que valorizar e reconhecer esse importante intelectual para a ciência brasileira. Nada mais que justo reconhecer Marielle nesse lugar, mas reconhecer também entidades, movimentos, outros 36 pessoas que compuseram a resistência e a luta pela dignidade humana no estado do Rio de Janeiro. A medalha Tiradentes é a mais alta comenda do parlamento estadual e destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado do Rio. O professor, pensador e escritor Muniz Sodré se tornou referência internacional nos estudos sobre a cultura e a comunicação, sem nunca deixar de lado a ancestralidade. É professor emérito da Escola de Comunicação da UFRJ. De 2009 a 2011, ocupou o cargo de presidente da Fundação Biblioteca Nacional e recentemente foi eleito para a Academia Baiana de Letras. É quase como se fosse uma prova de cidadania, eu sou baiano, mas moro no Rio a maior parte do tempo. E essa é uma medalha importante, que é a medalha Tiradentes, uma medalha que simboliza uma postura insurrecional com relação a Portugal. Então é uma medalha nacional para mim. E receber essa homenagem para mim é uma radicalização de minha presença aqui no Rio. É como se fosse um título de cidadania. Eu agora não sou mais só baiano, eu sou baioca. Na mesma solenidade foi entregue o prêmio Marielle Franco. É o reconhecimento a pessoas, movimentos e entidades defensoras de direitos humanos. O evento antecipou a celebração do Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro. É importante cada vez mais dar visibilidade a essa pauta e promover espaços de proteção a defensores e defensores de direitos humanos. Para mim é muito gratificante estar aqui, dando continuidade ao legado da Marielle, que foi uma figura importante na defesa dos direitos humanos. Não só dos moradores da Maré, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. O que a gente faz no Instituto é realmente levantar informações relativas à violência armada, do qual a vereadora foi vítima. Então, eu me lembro, inclusive, que eu estava trabalhando naquele dia e eu fui a responsável por passar essa informação da incidência de um disparo de arma de fogo naquele dia, naquele horário. Então, eu me lembro daquele dia porque, além disso, ela era uma pessoa conhecida. Esse prêmio é também o reconhecimento do nosso trabalho e também o reconhecimento da trajetória da Marielle. A Marielle sempre fez parte. A Marielle estava no bloco como uma das fundadoras, tocava com a gente. E é uma emoção muito grande, porque dá muita saudade da Marielle. Pensar nisso dá muita saudade dela.